Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Infinix Hot 25G. Smartphone recém-lançado pela Infinix e um modelo de entrada que, mesmo trazendo o preço mais em conta, também traz um ótimo desempenho, contando com um chipset da MSC810 com suporte a Z5G. Esse aparelho conta ainda com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 5.000mAh com carregador de 18W na caixa, traz também uma tela LCD IPS de 6,58 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120Hz, traz câmera frontal de 8MP e duas câmeras traseiras com sensor principal de 50MP. Nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do Infinix Hot 25G, saber se vale a pena ou não apostar nesse aparelho. E tem link dele aqui na descrição, mas esse aqui é um aparelho importado, então sempre é bom juntar uma graninha extra para poder pagar as taxas de importação, então reserva uma graninha extra aí para poder pagar essas taxas. Então assiste esse vídeo aqui para você saber tudo aí sobre o Infinix Hot 25G, mas antes não esquece também de deixar aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek, você também. Eu vou começar falando aqui da tela do Infinix Hot 25G, isso porque temos aqui um display LCD IPS com resolução Full HD Plus, 2408x1080 pixels e com a taxa de atualização de 120Hz. Reparei que ele traz um pouquinho de bordas aqui na parte superior, a câmera frontal de 8MP também fica aqui nesse recorte, e temos aqui a borda inferior que é um pouquinho menor do que a média aí de aparelhos com telas LCD IPS, mas esse aparelho acaba trazendo bordas um pouquinho maiores do que a gente gostaria, mas ainda assim, comparando com alguns modelos, ele ainda consegue ser menor. E olha, é um aparelho grande, mesmo com a tela ficando abaixo das 6,6 polegadas, mostrando aqui a pegada para vocês, dá para notar que realmente o Infinix Hot 25G é um smartphone bastante grande. Quanto a espessura são 8,9 milímetros, esse aparelho é um pouquinho pesado, ele tem 204 gramas, lembrando que aqui dentro temos uma bateria de 5 miliamperes, acredito que ele poderia ser um pouquinho menos pesado, já que ele traz o acabamento simples com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Inclusive aqui na tampa traseira, vocês podem ver no detalhe que temos essas linhas aqui na parte inferior, enquanto que junto à região onde ficam as câmeras, as linhas são um pouquinho diferentes, então ele tem um visual bem bonito e também bastante discreto. Aqui no detalhe vocês podem ver as duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels com uma excelente abertura de 1.6, e a segunda lente é bem simples, é um detector de profundidade de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 8 megapixels e abertura de 2.0. Junto às câmeras temos aqui também um duplo flash de LED, e aqui mostrando essa lateral onde fica a bandeja dos chips, o legal é que o Infinix Hot 25G traz três slots. Deste lado temos uma entrada exclusiva para cartão de memória, enquanto que deste outro lado temos aqui mais dois slots para você colocar dois chips, mais um cartão de memória simultaneamente nesse aparelho. Aqui mostrando a parte inferior onde temos a entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. E aqui nessa outra lateral ficam os botões de volume e também os sensores digitais, inclusive vamos testar aqui o sensor, vamos ver se ele é rápido. Olha, tem uma boa velocidade, não chega a ser instantâneo, mas é bem rápido aqui o desbloqueio, além de também ser muito preciso. Gostei, hein? E vamos aproveitar também e testar o desbloqueio facial, que também não é instantâneo, mas é bem rápido, hein? Está quase instantâneo aqui, olha só. Realmente bastante rápido na hora de desbloquear. O aparelho já vem de fábrica com o Android 12 e traz a interface XOS na versão 10.6. É uma interface personalizada da Infinix e é bem diferente do Android padrão. Por exemplo, quando você desliza do lado direito para baixo, ele vai exibir aqui a barra de funções e reparem que os atalhos aqui são bem diferentes, o formato aqui da cor também acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Android padrão. E quando você desliza do lado esquerdo para baixo, ele vai exibir as notificações. E olha só, reparem, por exemplo, aqui no formato das pastas, elas são bem grandonas. Isso porque os três primeiros ícones da pasta te levam direto para o aplicativo. A partir do quarto ícone, aí sim ele vai mostrar os outros aplicativos dentro da pasta. Por exemplo, se você quiser acessar diretamente o Gmail, olha, ele está aqui dentro da pasta, mas ele é clicável diretamente, você consegue acessar o Gmail diretamente pelo ícone aqui da pasta. Somente o quarto ícone, esse que vai abrir os demais ícones para você poder acessar, mas você pode escolher nesse caso se você quer essas pastas grandes ou se você quer o formato antigo. Ele permite você configurar essa opção. Aqui mostrando para vocês a gaveta de aplicativos, ela tem a rolagem na vertical e reparem que ela é bastante suave por causa da taxa de atualização de 120 Hz. Aqui no canto nós temos as letras do alfabeto e você pode usar essas letras aqui para ir diretamente ao aplicativo que você deseja. Então, começando pela letra, você consegue já ter um acesso mais fácil e os ícones aqui tem esse formato quadrado. Como eu falei para vocês, é uma interface diferente do Android padrão. Ela tem alguns elementos semelhantes, mas em vários pontos ela é bem diferente e talvez algumas pessoas não gostem muito desse tipo de interface. Mas ela é bastante fácil de usar e te dá acesso aqui às funções, como as configurações, por exemplo. Aqui nesses pontos o acesso não é muito diferente do Android padrão. Aqui mostrando também a multitarefa, que é bastante rápida, bastante suave, na hora de deslizar. Temos aqui uma interface bastante responsiva. E por aqui você pode acessar atalhos como o modo de tela dividida. Deixa eu colocar dois aplicativos aqui, o Gmail e a Play Store em tela dividida, mas infelizmente você não consegue redimensionar aqui a tela dividida. Vai ficar sempre dividido meio a meio. Ele também traz aqui uma barra deslizante na lateral. Quando você desliza e segura por um tempo, ele vai abrir atalhos aqui para aplicativos e também para funções. Por aqui você pode ter um acesso fácil para poder fazer a captura da tela, para poder gravar vídeo da tela. Por aqui você faz também um recorte e também tem acesso a aplicativos, como o Gmail, por exemplo. Você pode configurar quais aplicativos você quer colocar nessa barra e eles são abertos aqui no formato janela. Olha só, vou fazer de novo aqui o gesto. Você desliza de qualquer lado para o centro e ele vai abrir aqui esse menuzinho. Clicou no aplicativo, ele será aberto em janela. E aí você pode redimensionar, pode jogar para o canto aqui para poder utilizar depois. E aí você pode também escolher a posição da janela. Ele traz esses três pontos que permite você jogar de novo lá para o canto ou simplesmente maximizar o aplicativo. Não são todos os aplicativos que suportam esse modo janela, mas vários deles trazem essa função. E quando o aplicativo suporta o recurso, você pode também deslizar com os três dedos para cima. Deixa eu fazer aqui para vocês poderem ver. Quando você desliza com os três dedos para cima, ele vai habilitar o modo de aplicativo em janela. Então dá para você também utilizar esse atalho quando você desejar. E quando você desliza com os três dedos para baixo, você tira um screenshot da tela. É outro atalho que você pode usar. Três dedos para cima vai transformar aquele aplicativo no modo janela e três dedos para baixo vai tirar um screenshot da tela. Ele também traz suporte ao X-Clone que permite você clonar aplicativos idênticos como o Facebook. E aí você pode ter duas contas diferentes no mesmo aplicativo e no mesmo smartphone. Para isso você vai aqui no menu de configurações e clica em recursos avançados. Aqui ele vai te mostrar as opções como as janelas flutuantes, temos o X-Clone que eu já falei para vocês, o Smart Panel, que é esse painelzinho aqui que você acessa deslizando da borda para o centro. E ele também traz a fusão de memória, que permite utilizar parte do armazenamento como se fosse memória RAM. Infelizmente o armazenamento não tem a mesma velocidade da memória RAM, então ele vai auxiliar, no caso, a memória RAM. Então é possível você utilizar até mesmo 3 GB do armazenamento como memória RAM. Então ele traz 4 GB de RAM e você pode adicionar até 3 GB a mais do armazenamento, somando 7 GB. Mas é sempre bom lembrar que a velocidade do armazenamento não é a mesma da memória RAM. Então ele vai ajudar em situações como na multitarefa, por exemplo, você vai ter um carregamento mais rápido dos aplicativos que estão em segundo plano, mas a memória RAM acaba apresentando sempre uma velocidade mais rápida, então por isso esse recurso de fusão de memória acaba sendo um pouquinho limitado. E quanto à performance, temos aqui o ótimo chipset da Imensity 810. O legal desse chipset é que ele traz suporte a Z5G, então o legal do Hot 20 5G é que ele está pronto para Z5G, e ele também traz uma performance muito boa para a categoria. Isso é porque ele traz 8 núcleos e 2 deles são de performance da série A76, rodando até 2.4 GHz. Ele traz mais 6 A55 rodando a 2 GHz e a GPU é a Mali-G57MC2. Como eu já falei, temos aqui 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento no Infinix Hot 25G, o que vai garantir uma boa performance para a sua categoria, conseguir rodar games pesados como o Asphalt 9 e o COD, com detalhes no mínimo ou no médio, mas sempre com uma boa fluidez. Então o desempenho desse aparelho acaba sendo um dos destaques. Até mesmo rodando a interface e os aplicativos, eu tive sempre uma boa resposta, apesar de eventualmente, quando você abre apps como o Gmail, por exemplo, durante a abertura ele apresenta um pouquinho de engasgos, um pouquinho de travamentos, mas depois a interface passa a ficar mais suave, mais fluida, e lembrando que temos aqui também a taxa de atualização de 120 Hz. Quanto a bateria, são 5.000 mAh e na caixa do Infinix Hot 25G vem um carregador de 18 watts. Inclusive, além do carregador, temos aí o cabo USB-C, manual, ferramenta de emoção do SIM card, e o legal é que temos também uma capinha e também uma película pré-aplicada para poder ajudar a proteger o aparelho. Então ele já traz capinha e película junto com o aparelho. E outro item que raramente é encontrado, principalmente em smartphones importados, e que está presente no Infinix Hot 25G, é o fone de ouvido. Esse aparelho também vem com fone de ouvido na caixa. E voltando para a bateria, ela tem 5.000 mAh e com brilho da tela em 120 lux, o Infinix Hot 25G gastou 4% durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% de bateria, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 9%, também durante uma hora. O consumo ficou um pouquinho acima da média quando comparado com outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Mas a parte positiva é que mesmo sem um smartphone de entrada, o Infinix Hot 25G apresentou um bom desempenho geral. E agora vamos falar das câmeras. Esse aparelho traz duas lentes traseiras, o sessor principal tem 50 megapixels, e uma abertura muito boa para sua faixa de preço, a abertura é de 1.6. E ele conta também com uma lente de 2 megapixels com abertura de 2.4, apenas para profundidade, ele só traz essas duas lentes traseiras. Câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0. E o aparelho consegue filmar em Full HD a 30 quadros com a câmera frontal, e a câmera traseira, olha só, ela consegue filmar também em 2K a 30 quadros por segundo. Algo bem curioso que eu não esperava de um aparelho dessa categoria, que ele conseguisse filmar acima de Full HD. O Infinix Hot 25G também traz modo HDR para a câmera frontal e para a câmera traseira, porém ele não vai funcionar durante o uso do modo retrato. Ele conta também com suporte ao modo super noite, que é um modo noturno, mas apenas para a câmera traseira. Ele também conta com a função de gravação em timelapse. Quanto à qualidade de fotos e vídeos, começando com situações com bastante luz, a câmera se saiu bem, tanto a frontal quanto a traseira se saíram bem, porém o HDR não foi tão eficiente aqui nos meus testes, mas ainda assim não comprometeu a qualidade das imagens, principalmente a câmera traseira, essa acabou se saindo muito bem. Em situações de pouca luz, a câmera traseira também se saiu bem, principalmente por causa do modo super noite, que conseguiu entregar bons resultados. Já a câmera frontal conseguiu capturar bastante luz, mas ela apresentou um pouquinho de ruído nas imagens. Eu estou deixando exemplos aí para vocês poderem conferir. Agora, onde eu esperava mais desse aparelho, eram nas gravações. Mesmo gravando em até 2K com a câmera principal traseira, a qualidade dos vídeos não chama tanta atenção. Ele não traz estabilização de imagem, o que até é compreensível nessa faixa de preço, mas esperava uma qualidade um pouco melhor, tanto com a câmera principal quanto com a câmera frontal. Em situações de pouca luz, o Infinix Hot 25G até capturou bastante detalhes, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, porém, para conseguir isso, para poder conseguir capturar mais luz, ele deixou as imagens menos fluidas. Então, a gente percebe que as gravações à noite não ficaram tão suaves, mas a gente percebe também que câmera traseira e câmera frontal conseguem capturar mais luz e mais detalhes. Ainda assim, a câmera frontal apresenta ruído durante as gravações. E eu gostei mais desse aparelho para tirar fotos do que para fazer vídeos. E aqui mostrando hoje para vocês, ele é mono, tanto que eu consigo abafar completamente colocando o dedo aqui no alto-falante inferior. E o volume é alto, mas a qualidade não é tão boa. Eu acho que está um pouquinho abaixo da média. E aqui mostrando o display de 6,58 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Infelizmente, as bordas não são tão finas assim, mas a tela tem uma boa qualidade aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, para vocês poderem ter uma ideia. Bom, galera, o que mais me surpreendeu aqui no Infinix Hot 25G é o seu desempenho. Isso porque ele traz o mesmo chipset do Infinix Note 12 Pro 5G. O da MSC 810 é exatamente o mesmo chipset. Claro que o Infinix Note 12 Pro 5G, nome enorme, né? Já que esse aparelho traz mais memória RAM, ele conta com 8 GB contra os 4 GB aqui do Infinix Hot 25G, ele também vai garantir um desempenho melhor. Em tela ele também está mandando muito bem, mesmo com brilho forte aqui, mesmo em ambiente externo, ele consegue ter uma boa legibilidade da tela. Temos aqui a taxa de atualização de 120 Hz. Eu só esperava que a tela tivesse um pouquinho menos de bordas. O visual é bastante simples, com a traseira e as bordas feitas em plástico, mas o aparelho tem um bom acabamento, tem um bom visual. Esse smartphone também se sai muito bem para fotos. Já para vídeos, não é tão bem assim, né? Ele fica deixando um pouquinho a desejar, mesmo em vídeos em ambientes com bastante luz. A qualidade é boa, mas acredito que poderia ser um pouquinho melhor. E afinal de contas, vale a pena apostar aqui no Infinix Hot 25G? Olha, o smartphone está com preço muito bom, ele pode ser encontrado por mais ou menos R$ 1.150 e usando o cupom de desconto, que quase sempre tem, o seu preço fica um pouquinho mais baixo. A diferença não é muito grande, mas é possível comprar esse aparelho por R$ 1.130. Eu acredito que seja um conjunto muito bom pelo seu preço. Mas é importante frisar que se você pagar R$ 100 ou R$ 200 a mais, é possível você pegar o Infinix Nult 12 Pro na versão 4G ou 5G. E cada uma delas traz algumas qualidades que não estão presentes aqui no Infinix Hot 25G. Por exemplo, a versão 4G do Infinix Note 12 vem equipado com 256 GB de armazenamento e traz 8 GB de memória RAM. E a versão 5G, além de contar com 5G, é o mesmo chipset aqui do Infinix Hot 25G, mas ele conta também com os 8 GB de memória RAM, então ele vai trazer um desempenho superior. E tudo isso pagando aí entre R$ 100 e R$ 200 a mais. E outra vantagem da linha Infinix Note é que ele também vai trazer um carregador mais potente de 33 watts e conta ainda com uma tela AMOLED, que são detalhes bem legais. Se você estiver procurando o melhor preço possível, o Infinix Hot 25G vai ser a opção mais barata. Mas se você quiser um pouquinho mais de qualidade, acredito que seja interessante partir para a linha Infinix Note, que vai trazer recursos a mais. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!